O Caramba teve uma noite de Bressan, e provando que, infelizmente, jogadores são um jeito que às vezes tem erros grotescos. Aliás, nunca mais criticar o Bressan aqui nesse programa, nunca mais fazer nenhum tipo de comparação com o Bressan. Agora ele vai te chamar de cânimo. Não critica mais o Bressan, mas vou criticar. E vou mais, ontem os dois zagueiros, o Jaramel não foi bem também. Não fez uma grande partida. Não foi bem também, mas eu discordo do... Quando o Alisson é melhor em campo, não tá bom. Eu quero comentar o seguinte, que na minha opinião não há nenhuma dúvida, é pênalti. É uma fatalidade, é circunstancial, é um detalhe, mas ele alterou a trajetória da bola, pênalti. E aí eu quero fazer uma crítica ao Jaramel. Eu não consigo entender o cartão amarelo pro Cânimo, eu acho desnecessário, porque não foi, está claro que não foi intencional. A regra não avalia isso, está claro que o Cânimo não botou de forma intencional. O amarelo eu acho desnecessário, a bola bateu no braço dele, marca o pênalti, não precisa o árbitro se prevalecer pra mostrar que tem convicção e dá o amarelo. É, tanto ele não teve convicção, ele teve que ir no VAR, teve que conferir no VAR. Então, não foi assim tão óbvio até pra arbitragem. Mas o Jaramel, ele perdeu o controle, gente. Ele tomou o amarelo até o aço e ele poderia ter sido naturalmente expulso. Ele correu risco. Mas sabe qual é que foi a alegação? Pelo menos pela leitura que eu faço e pelo tempo que, um tempo atrás, eu acompanhava mais essa questão por ser analista de arbitragem. Pra mim ficou claro, inclusive na reclamação do Cânimo, porque o Cânimo reclama e ele faz assim. O que eu entendi do lance é o seguinte, o Cânimo e o Jaramel, eles alegam o seguinte. Ela bateu na cabeça antes. Cara, ele vai na cabeça e da cabeça ela vai pro braço. Coisa que eu discordo. Pra mim foi um pênalti muito claro e muito fácil de ser marcado. Só que a alegação que eu imagino de forma mais assintosa que o Jaramel e o Cânimo faziam, Managhet, era essa. Porque eles mostravam a cabeça, tipo, ele toca com a cabeça, então é o segundo ponto. Ele corta a trajetória da bola com a cabeça. Qual eu discordo? Porque o pênalti que acertou o árbitro foi um lance muito claro, muito fácil de ser marcado. E eu achei que ele não chega a tocar na cabeça. Talvez raspe, mas é um pênalti muito claro. Mas essa é a reclamação que eu imagino que foi feita. Eu desconsidero, eu discordo deles. Mas pra mim a reclamação deles de uma forma assintosa foi essa. Eu acho que a reclamação... Bateu na cabeça antes e depois no braço. Não, mas foi pênalti porque ela não interfere, ela não muda a trajetória pela cabeça, ela raspa só na cabeça e pega no braço. Mas eu vi o Jeromel muito desestabilizado na reclamação. É, e na verdade... Mas eu imagino, César, que seja justamente por causa do Cânimo. Porque o Cânimo vai no árbitro o tempo inteiro e ele bate na cabeça. Tipo, foi com a cabeça. Foi tão rápido o lance que talvez o Jeromel não tenha visto. E aí o Jeromel pode ter comprado o barulho do Cânimo. Pô, o Cânimo que tá ali não vai tá mentindo. Só que o que o Cânimo tá dizendo, pelo que eu entendi, é tipo, raspa na minha cabeça antes, depois no braço.